Tá aí um time que parecia que não ia sofrer com riscos de rebaixamento, mas se você olhar bem para a pontuação, o Cruzeiro que tem 29 pontos já tem 24 jogos. E se acontecer do Internacional ganhar e do Corinthians ganhar, o Cruzeiro vira 13º colocado. E aí realmente fica a 5 pontos da zona de rebaixamento. Portanto, os próximos jogos serão cruciais para o Cruzeiro. Ele fez bem a parte dele contra o Santos, jogou fora e venceu. Poderia se tornar um confronto direto se o Santos vencesse. Essa derrota para o Fluminense eu até acho esperada. Até achei que demorou para sair o jogo, sair o gol do Fluminense, com o volume que teve o Fluminense. Claro que o Cruzeiro teve a chance com o Matheus Vital, teve também uma outra cabeçada que o Fábio pegou. Mas os próximos adversários do Cruzeiro são cruciais. Sabe esse jogo com o Flamengo? Ele não importa. O que importa é América Mineiro, Cuiabá. Porque são adversários diretos. Você que está numa posição de brigar para se salvar ou para evitar riscos, O que define se você vai escapar dessa situação é vencer os confrontos diretos. Então é muito mais negócio para o Cruzeiro vencer o Cuiabá fora do que vencer o Flamengo. Porque o Cuiabá tem a mesma pontuação do Cruzeiro e um jogo a menos. E o Cuiabá também é uma equipe que não está garantida de se salvar no Brasileirão, não. Esse jogo com a América Mineiro. O América Mineiro está virtualmente morto. Se o Cruzeiro conseguir vencer esse jogo, aí já fica tranquilo. Vai para 32 pontos. Sabe ali que esse Brasileirão, a tendência é que ninguém faça 46 pontos e fique em 17º. A tendência é que a gente tenha um rebaixado com 41 pontos no máximo. Então, esse é o cenário para o Cruzeiro. Vencer os confrontos diretos, principalmente contra América e Cuiabá. Se conseguir vencer esses jogos, aí o Cruzeiro realmente vai se livrar dessa possível chance de rebaixamento. Se perder, vai afunilar tudo. Porque pega Flamengo, clássico contra o Atlético e fica perigoso. Você não acha?